Nós temos aí no mundo, e já há exemplos, Irlândia, Japão, Nova Zelândia, enfim, uma infinidade de países que já estão adotando a jornada de 4 por 3. Ou seja, trabalha 4 dias e folga 3 dias. Mas a gente tem que conversar, porque isso também não é assim de uma vez só. Você tem que adaptar, a empresa deve fazer por setores, aquele setor que é mais propício a esse tipo de trabalho, porque bem feito há ganho tanto para trabalhadores como para empresários. 85% da população diz, isso foi um estudo, uma pesquisa feita lá em abril, que é perfeitamente possível ter dois dias de folga, pelo menos, sem atrapalhar a sua produtividade. Então, nós temos indícios hoje no nosso país que esse assunto, ele precisa, ele merece ser revisto. Então, acredito que a iniciativa da deputada Erika Hilton, ela é muito importante para nós, enquanto país, debater com outra classe trabalhadora o que a gente quer para nossas vidas nos próximos anos. Inclusive, que a Constituição prevê o direito fundamental também à felicidade. Então, talvez a gente só esteja discutindo um tempinho para o trabalhador poder ser feliz. Eu acho que isso é mais importante do que outras coisas. Bom, deputada, a senhora como parlamentar, a senhora sabe, conhece o funcionamento dentro do parlamento. Quando se coloca uma questão como essa dentro do parlamento, isso está sujeito a ir para lá ou ir para cá. Abre-se a discussão. Pelo andar da carruagem, o trabalhador pode ser prejudicado a partir de uma votação dentro do parlamento brasileiro? Olha, eu acredito que não, porque, inclusive, eu fiz esse debate hoje na Assembleia Legislativa, pedindo para Pernambuco olhar para os seus deputados e deputadas federais, para que pudesse fazer pressão. Veja, é um projeto de emenda à Constituição. As assinaturas, a 171, é para se tramitar. E é se tramitando que você pode debater, alterar, melhorar. Antes de ir para o plenário. Antes de ir para o plenário. Tem um longo percurso a se fazer. E é importante se trazer esse debate. Lá atrás, a consolidação das leis de trabalho, a CLT, ela foi fruto de muita organização, de muita luta, para que a gente tivesse direitos que hoje, quem está em casa nos assistindo, acha que esses direitos, eles já estão aí dados, como férias, décimo terceiro salário, descanso remunerado, férias remuneradas, direito a parar de trabalhar um dia, a se aposentar. Então, tudo isso foi conquista da classe trabalhadora que foi se organizando, né? Então, tudo isso foi conquistado.